E aí é o Wendel Acerola Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o 2M do Youtube, isso a Globo não mostra Quebra na suingueira, alçando o tabaque E no arrocha ele muda bolado Esse é o Wendel Acerola, rei do ritmo acelerado Vai danado, vai danado, vai danado, vai danado Esse é o Wendel Acerola, rei do ritmo acelerado Vai danado, vai danado, vai danado Essa daqui é pique, toca, toca putaria Quebra na suingueira, alçando o tabaque E no arrocha ele muda bolado Quebra na suingueira, alçando o tabaque E no arrocha ele muda bolado Esse é o Wendel Acerola, rei do ritmo acelerado Vai danado, vai danado, vai danado, vai danado Esse é o Wendel Acerola, rei do ritmo acelerado 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 Essa daqui é pique, toca, toca putaria Essa daqui é pique, toca, toca putaria Tchau, 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 tchau Obrigado.